Abrir o sinal tá valendo Tem que tomar cuidado pra não estourar o pneu Se fosse ontem quando eu tava aqui na praça Pensando na vida O que que eu ia fazer E hoje em dia vocês podem ver essa cidade Linda, normal E totalmente Normal Bom, deixa ele me levantar Seguir a minha vida porque hoje eu consigo ter um carro legal Hoje eu preciso fazer uma coisa muito interessante Hoje eu vou fazer a melhor coisa da minha vida Meu cabelo tá parecendo uma nhaca mano Vou cortar essa merda Deixa eu trancar meu bebê aqui né Eu quero fazer o seguinte Eu me demito a essa geringoça Eu vou embora com essa merda Não aguento mais Não preciso mais de ser taxista Agora A gente vai mexer com os negócios da hora meu parceiro Agora o negócio se chama Agora pode me chamar de senhor mecânico Tá ligado Hoje A gente vai trabalhar como mecânico nessa cidade Hoje a gente vai Tunar carros Hoje a gente vai recuperar carros Vou lá pra minha garagem Começar meu primeiro dia de trabalho Primeira coisa que eu vou fazer É trocar a cor desse carro mano Maravilha Maria do céu Vamos drogar a cor do azul não Deixa eu deixar o bichão aqui Vamos tirar o cinto Infeliz Não tem como sair do caso sem tirar o cinto E vamos colocar o uniforme né meu parceiro Oxi o que que tá acontecendo aqui? Qual foi chefia? Acabou que o cara bateu nela ali e estragou a moto Vixe mas o que que estragou aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui Vixe isso aqui não vai ficar barato não hein Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ver o que tá acontecendo Acho que isso aqui é problema de junta hein É quanto Trago que você tá aí? Ah quanto o senhor acha que é Que vale do meu trampo? Eu sou novo na cidade aí Eu não sei mais ou menos o preço tá ligado? Ah já que o senhor é novo aqui Eu vou fazer um brindizão hoje Preço especial 200 conto Ah valeu Qual o paypal aí? Baratinha 493 Beleza 200 né É aí ó Zero bala Filé melhor que nova Mas ó Eu como mecânica aqui ó Posso falar pro senhor O negócio desse aí ó Não é muito bom Muito perigoso Muito saudável pra saúde do senhor não viu Meio perigoso Pode explodir a qualquer momento Sério velho? É É bom o senhor tentar investir no carrinho aí Tá ligado? Eita Opa Tudo bem? Foi aí Chegou Quem que é o mecânico aqui? Sou eu meu cidadão É Ou como que Quantos que fica só pra dar uma reparada nele? Uma reparadinha? É Eu tenho que ver o que que é primeiro Chegou aí Deixa eu dar uma olhada aqui no motor Aí ó chegou Tá tudo certo chefe Pode meter ele grau Deixa eu dar uma olhadinha aqui Que talvez seja só um Uma mangueira que escapou aqui entendeu? Ah já descobriu o problema aqui é rapidinho Carburador Que eu não tenho um emprego ali O pneu também tá meio ferrado Não não vai dar um jeitinho aqui O senhor já usou o trabalho do mecânico uma vez na vida? Eu não Hoje tá tendo promoção aqui O mecânico ficou louco Tá quentinho só pra arrumar aqui Pô como que faz pra trabalhar? Que eu tô precisando de emprego tá ligado? Ixi Depende do emprego do senhor Se for um emprego muito requisitado O senhor tem que mandar a ficha É O mecânico é como? Tem que mandar a ficha lá pro meu superior Ah tranquilo Aí ó chefia tá pronto o golzinho Só meter marcha Quanto que fica aí? Quentão Pra especial hoje Quentão? Tranquilo Tranquilo Na faixa Só mesmo dinheiro pra eu lavar a mão ali na água depois Foi aí? Foi Certinho Aqui ó Caiu na conta lá Obrigadão pelo desconto aí Ah isso aí ó Se precisar depois pra tu não bichando aí Só dá um salve aí O único problema é que eu acho que eu vou ter que Vou ter que ir lá trocar de roupa Porque eu não comprei o uniforme Vamos ver o que que dá pra mudar aqui A cor tá 3000 Vamos ver uma cor aqui da hora pra mudar o nosso caramba O problema é É bater as cores agora Vou colocar preto Pronto Vamos ver o que que tem pra modificar aqui no carro Não Não pode ser muito exagerado não Tá bom Tá bom já Só por enquanto Só por enquanto tá bom família Depois a gente troca o resto E faz tudo certo Fala tu Não sei quem tá mandando mensagem pra mim Tá suave Deixa eu olhar uma trocada de roupa Nossa já mudou a cara do carro hein Que ser o fone Pra ficar chique tá ligado Tempo colocar o uniforme Primeira vez De trampando Pá Colocar aquele uniforme Mano o bom é que agora Qualquer coisa que acontecer com meu carro Eu conserto tá ligado Deixa eu colocar o cintinho aqui de mecânico Aí meu parça Só agora Trocar essa peita aqui né E aí irmão E aí meu parça Suave Tranquilidade Tranquilidade Ué só tô colocando aqui a roupinha pra ficar style tá ligado Beleza beleza Esse cara aqui Pronto meu parceiro Agora sim Cadê quem é que precisa aqui do atendimento aqui no O senhor O senhor aqui ó Deixa eu dar uma olhada aqui Essa aqui é a moto senhor? É aqui ó do outro lado Ah tá Tô vendo aí Acho que ferveu um pouco da água hein Deixa eu dar uma olhada aqui Eita O que que eu vi? Eu me enganei aqui entendeu? Mas Vou dar uma tapeada nesse aqui Dá pra rodar mais uns km tá ligado? Ixi agora eu não consigo mais parar aqui entendeu? Milão pro senhor tá tudo certo Qual o teu passaporte? Que ó vai ficar zero bar Dá uma apertadinha aqui ó Pim Dá uma guspida aqui dentro Uma Super bond Um miojinho Ó Já era Novo Curtiu o trampo? Curti curti Vou te mandar aqui também Pra garantir o leite das crianças Que isso? Valeu valeu Tá certo isso aí? Tá tá certo É que eu preciso ir lá pra Pra entrevista tá ligado? Pra reunião Deve que tu me ajudou aqui hein Valeu É nóis tamo junto É nóis E aí meu parça Tudo certo aí? E aí meu parceiro Tá atendendo lá na mecânica lá? Tá precisando do que? Serviço aqui do Eu tô só vim colocar o Comprar o uniforme aqui Tá ligado? Tô ligado Vou trocar a corzinha aqui da bichinha Ah pode falar Vamo lá Caramba é assim que da faz Greda meu parceiro Doze conto caindo na ficha do pai Noi tá como? E aí quer dar uma tunada na Na bichana aqui? Vamo ver aqui Cê quer Que cor que cê se interessa aqui? É um brancão É pra trocar a cor é muito caro? Quatro conto aí Cinco conto Depende do que O jeito que o senhor vai querer Entendeu? Aí ó Ó amarelinho Acho que hein Preciso saber que cor Que o senhor vai querer Branco? Branquinho tem? Branquinho? Deixa eu dar um batizói aqui Diz que é branco com os detalhes preto? Pode ser Pode ser Deixar lá pro grau Meu cabelo aqui ó Ixi Branco esse aqui ó Aí ó aí ó Esse Quanto é que fica meu amigo? Tira olhinha Deixa eu ver aqui se muda Ó Três conto aqui a motoca já era ó Branquinha Cor da neve Isso aí Passar Passaporte É 493 Tudo certo fio Precisando de mais alguma coisa aí Só colar aqui no mecânico Demorou? Demorou Depois olha o celular aí Que eu te mandei uma mensagem Vai nós mano Tô indo aí Olha lá bom serviço Caramba mano Bom de ser mecânico é que tipo assim Vem Deus que a gente trabalha junto ainda Bom de ser mecânico é que tipo assim Por mais que seu carro deu BO Você bate no bicho Tu recupera meu parceiro Tem tempo ruim não Vamos lá né meu primeiro chamado Vamos ver onde o parceirão tá pedindo socorro aí né Nossa mas aí ia roubar o próprio carro É o cúmulo da idiotice né Poxa marido O bicho tá longe hein velho Deixa eu ver o que que tá acontecendo lá O que tá pegando Fazer o melhor atendimento pro parceiro né Vambora Nossa mano eu quero ver Quando a gente tu na braba aqui Tu na bicha Opa foi o senhor que chamou o mecânico? Opa fui eu é porque eu desci aqui Calma aí vou tá dando uma olhada pro senhor aí Dá uma olhada meu vídeo tá quebrado Foi barra Tá tendo mais algum problema aqui com o carro do senhor Deixa eu dar uma olhada como autor Tá Ó só que tem um problema Você tem como me levar A gente vai lá pra pegar o dinheiro tá Porque eu acabei de ser assaltado E tô sem dinheiro aqui na carteira Mas o senhor pode tá transferindo meu paypal Ah beleza Quanto que vai dar? Calma antes que eu tô com pouco dinheiro Não mas o paypal do senhor aí O senhor Ah os vidrinhos aqui é barato tá ligado Como foi só tudo aqui uns 500 contas aqui na conta do pai Aqui tá tudo certo Ah beleza Passa o mil aí porque eu sou o build Ah fechou então Aqui ó Ficou filé o bicho Deixa eu ver o ronco aqui ó Ai sim Dá uma acelerada Dá uma acelerada Rapaz Você é bom mesmo hein É Você mexe com a tunagem também ou não? Mexo mexo Só que a tunagem é um pouco mais caro né Ah não eu sei Aí tem que trampar né É aí aí ó Aqui ó A gente mexeu um pouquinho aqui no visu da nave ó Aí eu gostei hein Posso dar uma acelerada? Não aí não né Pô mas é só uma acelerada Só não acelera muito não né Espera o olho esquentar hein Aí ó 1500 pelo tempo perdido Que isso aí sim Posso dar uma acelerada? Vai lá Tá brabo ou não tá? Ah ainda não tá mexido não é Humilde ainda só pro trampinha Sim tá bom Quer apostar um racho? Bora Você acha que você aguenta? Não Bora um rachinho? Vai ali no meu carro no seu? É Não não tá doido Vai embora? Da onde até onde? Daqui até o A Quando o sinal abrir tá valendo Até onde? Até o A lá no mapa Só vai reto Tá calma aí Só um minutinho Só um minutinho Ah abriu o sinal tá valendo Tem que tomar cuidado pra não estourar o pneu E o carrinho do bichinho tá atunado E aí não deu pra nós não Tava na hora de mexer no bichão né Bom vamos voltar pra garagem meu parceiro E ver o que que tem lá pra nós Bom deixa eu estacionar a nave aqui Deixar pronto pro próximo chamado E é isso aí Ah mano o cara tá me chamando de novo Isso aí tá virando Sacanagem Ó mas ficou bolado demais o carrinho mano Rodão preto A gente tinha que ver de comprar um outro carro Mas acho que agora as prioridade é outra tá ligado A gente tem que pagar uma fita que nós deve Tá ligado meu parceiro E também tem que comprar uma casa que eu já acho que já faz tempo que nós não tem nada hein Ixi o cara tá... E aí meu parceiro Salve Tio Olívio Então tem como dar uma consertada na moto aqui meu parceiro O que que você fez com o bagulho? Entra aí Ah fui a vi... Também só o cruzamento Vem uma velha Olha aqui Tudo ralado aqui a lateral da moto Deixa eu dar uma... E aí pô Deixa eu dar uma analisada aqui na... Na motoca E o rajo Fica à vontade Uai se parou eu ganhei Ah não pô Eu parei porque eu não sabia até onde era Pensava que ali na curva já era pra parar Perdeu parceiro Perdeu Não, não Eu quero revancho Não aceito isso não Acabou que a moto senhor aqui ó Tá com uma seta quebrada Uma amassada aqui no tanque Pra desamassar aqui vai ser meio cara hein Vixe Maria Desamassar o tanque Pô Tio Olívio Nós é parceiro pô Pô Nós é parceiro mas dinheiro é dinheiro né Vixe Trampo é trampo né Tio Olívio Aí ó Filé ó Ó Ó agora eu tô obrigado Não calma aí que precisa do corte Precisa do corte cara Não 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 Cê tá doido Tá doido Calma aí deixa eu dar uma analisada na moto E esse motor aí Tiro olívio do meu parceiro Ó Ó Tá subindo de segunda Vá vazar carro do meu parceiro O motinho tá filé hein ó Ó subindo de segunda Colocou o capacete De segunda É ó Eu preciso ver sí pro teste Eu preciso ver também calma aí É que eu preciso dar uma apavoradinha também aqui Calma aí Ah não aí eu quero zerinho Quero zerinho Não 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 A senhora podia tirar o carro aqui se o senhor não for Na hora na hora não 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 tá beleza não fosse seu carro tá aqui para atendimento tem que estar lá fora de graça que eu devo aqui aqui é 15 mil 15 mil milão e tá resolvido setinha barato uma ficou cara ali é para desamassar estanque 493 opa samu alguma coisa aí a não que levaram meu carro eita rafa porque me chamou opa ainda matou nada aí no carro cidadão eu tô querendo ver uma coisa aqui chega é mais aí passando seu carro atendido dá uma liberadinha que botar olhando o senhor eu quero ver se tem como colocar um motor no meio sabe daqui na frente nesse meu carro na frente tipo ele para fora sabe é vamos dar uma olhada aqui vamos ver se dá para fazer alguma coisa aqui acho que não tá dando não em tenta se não der tenta pintar ele pelo menos pode dar uma olhada aqui dá para a gente mexer com o farofólio opa esse aqui é isso aí eu mostro da hora bonitão dá para dar uma mexida aqui no farol que é azul ou branco azul pode ser azul a não mexida no filtro de ar aqui acho que é isso que é que troca a cor é isso quero eu quero uma uma cor roxa roxa da cor do neon que tem aí embaixo tá deixa eu dar uma olhadinha ou volta nossa ficou foda o senhor vai querer essa cor aí não vai passar não vai passar como deixar os dois bem fratas tá lotada hein tá tendo hein ó tem esse roxo aqui ó opa pode deixar pode deixar assim gostei gostei esse não o outro quando ficou tudo pronto ficou 25 conta mas eu tenho desconto que eu sou paramédico e ficou aí fica 20 conto porque do meu bolso aqui saiu praticamente isso beleza qual que é o seu e vai para o meu meu é 493 o tiro nem conté que faz ali pa trocai o meu do meu golzinho ali mandia azul para branco da cor do golzinho 2000 tá barato hoje qualquer cor qualquer qualquer o preto é 493 eu dei vou aqui ó quem sai aquele porquê aqui ó me parabéns trabalho aí seu paramédico valeu também vamos lá quem eu daí vou aqui eu eu o que você quer que eu faço no carro Quero mudar a cor dele. Às vezes eu confundo aqui, onde é o motorista, sabe? Muito carro. Não, é verdade. Vai falando aí o que o senhor acha interessante, senhor. Olha isso aqui. Você é brabo, hein? Também tem uma cor diferenciada, né? Cadê? Cadê? Na cor pro senhor. Aí, ó. Cromado. Ah, ficou muito cheguei, não. Passa devagarinho, eu vi uma laranja, eu acho. Essa aí. Uta, achei bonito, hein? É. Pode deixar sem mesmo, pode deixar sem. Então, acho que o seu filme pré-evoque não vai ter, não, hein? Não vai ter, não? Ah, não, suave, suave. Pode modificar essa roda aqui pra mim, por favor? Colocar uma roda importada? Colocar uma roda importada? Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui que tá na... Ó, essa daqui ficou chique, hein? É, sério. Pode deixar mesmo, passei, passei pra eu ver mais um pouquinho. Mexer no motor? É. Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza, beleza. Depende, que estágio que o senhor quer deixar aqui o negócio? Vai deixar no último. Então, o senhor já tinha mexido nesse carro aqui antes? Hum, não. Tá falando que tá no estágio máximo aqui já? Tá, tá. Não tem problema não, então. Eu acho que é só isso mesmo. Só isso? Então tá na mão, ó. Quanto que ficou aí? Aqui, tudo? É. Ficou daí quanto? É, se você quiser. Você tá acompanhando os cidadãos ali, ó? É, a gente veio. Não, tá não. Aí, ó. Obrigadão, hein? Por nada, bom trabalho, vou atender os senhores aqui. Valeu. Boa noite, meus senhores. Boa noite. Boa noite. Como é que é o nome do senhor? O meu nome aqui é Tiruliro. Prazer, Tiruliro. Me chamo J. Prazer, Zezinho. Zezinho. O que que os senhores estão pensando em fazer aí no carro dos senhores? Quero botar um preto mais forte, um fosco. Mas eu vou ir dar uma tonada nele aí. Vamos ver aí. Ó, depende do que o senhor quer fazer. Dá uma... Pode liberar o carro aí pra mim, por favor? Dá uma mexida assim no motrão. Cara. Pode ficar tranquilo, Tiruliro. Ele tá com a grana, tá ligado? Só... Só vou dar uma consultada nos meus superiores aqui, porque é meu primeiro dia. Eu vou ver quanto é que tá pra mexer no motor aqui, sabe? Ó, o motor é 20 conto, mas depende do que o senhor quer fazer. Pode botar um motor aí. Então eu vou mudar a cor aqui primeiro, beleza? Pronto. Bora de etapa. Isso aqui é um foscão, sem brilho. Assim, ó. Ah. É esse aqui ou o senhor vai querer outro? Cadê botou outro? Eu acho que vai perdendo, ó. Eu acho que aquele ali é o mais fosco, hein? Esse aqui, ó. Deixa eu dar uma mexida aqui em cima também, colocar foscão. Aí, ó. Chique. Dá lá na roda aí agora. Ó. Tá, na roda. O senhor não quer olhar aerofólio, nada assim. Aí sim, bota. Bota um. Eu tenho esses modelos aqui, ó. À disposição. Bota. Não, só bota? Não, passa. Isso aí, tá massa. Esse aqui, fechou, fechou. Vai querer colocar blindagem? Aí, com blindagem completa, fica tudo R$180,00, hein? É, o patrão aqui cobre, entendeu? Que eu vou dar uma olhada. Aí, ó. Lacradão assim? É. Na frente tem não, né? Na frente aqui, acho que eu não vou conseguir, não. Tá ficando mais, hein, Zé? Colocar um turbo? Coloquei um turbo aqui pro senhor. Vai querer que mexa no motor? Senhor? Gato comou sua língua? Que isso? Eu tô arrumando um carro pro senhor. O senhor manda me lascar? Nossa. Tá muito bonito o carro. Eu tô amando. Que é, meu senhor? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Pronto o carro do senhor? Não, muda a roda aí. Muda a roda aí. Essa aqui é a roda. Sai daí, Zé. Sai daí de trás da porta, Zé. Que roda que o senhor vai querer? Vai dando uma olhada aí, ó. Sai de trás da porta, Zé. Essa aí, essa aí. Essa? Aí, ô, Zé pequeno. Aí, ó. Tá na mão. Apaixonado. E o motor? Bota o motor aí. O motor já tá tudo, já. Ó, ficou gostoso, hein? Bonitão, hein, mano? Já tá tudo. Coloquei tudo que o senhor pediu. E aí, como é que vai tá pra acertar aqui o carro do senhor? Tem como botar o motor. Caralho, meu carro, meu carro. Não, já tá o motor. Ah, então. Vem cá, vem cá. Pra gente fechar. Deu conta aí. Então, do meu bolso são 95. No total dá conta. Ah, depende aí do senhor, como é que tá a condição financeira do senhor. O senhor quer dar uma gradinha. Só. Quanto é o PayPal? É 493. Ô, Zezinho, se quiser uma ajuda aí, pô, na grana. Olha lá, o cidadão tá pegando o seu carro ali. Relaxa, é parceiro nosso. É, até porque pegar carro aqui dentro dá... Chegou. Chegou. Ô, louco, aí sim. Aí, galera. É nóis, cara. Aí, tira o liro. Aí, ó. Ficou pão cada. Tu não meu agora, hein? Você não quer que eu manobra o carro, não? Não, tá tranquilo. É, senhor, 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 senhor mecânico. Sai de trás, de trás. O senhor não quer trabalhar só com a mecânica ali rapidão do meu carro, depois o senhor volta com a funilaria aí. O que o senhor quer? Mexer ali na minha mecânica do meu carro, depois o senhor volta aqui pra funilaria. O que que tá acontecendo com o senhor? Alguém. Esse aqui, ó. O que tá acontecendo aqui? Ô, policial, como é que esse bagulho é, mano? Tu bateu no meu carro ali, velho? E a... e a gesta? Vixe, eu vou que tá sem para-choque, hein? Pô, você bateu ali no meu carro, mano. Pois é. Dá licença. Eu bateu aí no meu carro. Aqui pra arrumar vai ficar uns dois conto e meio. Ô, ô, ô. Não, aqui no carro não tem como ter desconto, não, porque a situação aqui tá complicada, hein? Tá, tá. Aí, ó. Ajeitei desse lado aí. Tá pronto. Tá na mão. Como é que eu tô ajeitando o motor aqui do senhor? Dá uma analisada aqui no carro. Vai ficar os dois. Ah, aqui, ó, meu chefia. Na faixa, pra você ficar quatro os dois. Aqui, ó. Só dá uma ajuste aqui, desamassar o capô. Os vidros a gente vai ter que trocar ali, mas rapidinho. Vai. Vidraçaria formigão aqui. Opa, aí sim, hein? Tá na mão, ó. Zero bala o carrinho. Valeu, valeu, valeu. Eu tiro o lixo. Depois eu dou uma olhada, meu parceiro, muito trampo. Deixa eu atender aqui os senhores. Opa! Desculpa aí o incômodo, é que o carro dos senhores ali tava caindo ao pedaço. Capaz, capaz. Tem que chamar o seguro. Ah, não. Ali tinha que levar pro desmanche. Acho que nenhum desmanche aceitava. E aí, o que o senhor quer fazer aqui no carro? É, primeiramente quero fazer um reparo, né? Porque tá... Dá pra ver aqui que tá. Quero botar uma cor aí, uma outra cor. Tem que dar uma limparada no meu carro, velho. Já a gente... Depois eu dou uma reparada. Deixa a gente... Não, deixa eu reparar antes aqui, fazer certo, né? É, atrás aqui mesmo. Eu tô vendo que tá complicado, hein? Eu acho que nem vai abrir o porta-malas, pô. Deve tá trancado ali. Não, não, abre sim, abre sim. Aí, abriu, abriu. Do jeitinho, abre. Aí. É, vai ter que... Deixa eu dar uma reparada aqui. Ó, aqui é simples. A gente só vai ter que pedir ali pro Zeca dar uma olhada na funilaria. Os dois ovinhos aqui na porta do senhor. Tá um pouco amassado ali atrás. A gente vai ter que puxar o eixo das rodas traseiras. Mas isso aí é tranquilo. Aí, o para-choque, eu já fiz o pedido aqui. Tem um no estoque. Aí a gente vai trocar o para-choque ali atrás e tá tudo certo. Só eu tô resolvendo aqui um desalinhamento no motor. Eu acho que o radiador do senhor furou. Aí, ó. Filé. Aí, pô. Pai, é que entende. Sabe o que tá fazendo, entendeu? O que o senhor quer mudar na pintura? É, eu queria ver se tem como botar um preto fosco. Tipo daquele ali, saca? Aqui, ó. Ah, agora... Agora o bagulho tá... Tá exilâmico. Mais alguma coisa? É, eu quero botar aí o... O G5, tá ligado? Aí. É, isso aqui, ó. Nossa, aí, ó. Chave. É, tem como botar a Xenon? Ou não tem? Xenon tem? Opa, claro. E o carro do senhor não consigo colocar e instalar o Xenon, não, viu? Ah, então pode deixar assim, então. Só o Neon ali embaixo, se eu quiser andar piscando. Não, não. Pisca-pisca, hein? Não, não. Não vou chamar atenção, não. Ah, entendi. Mais alguma coisa que o senhor quer que eu faça? Deixa eu ver aí. A placa dele tem como mudar pra placa preta? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Aí, agora sim. Agora. Aqui, ó. Deixa eu fazer as contas aqui, é. Deixa eu pegar a minha calculadora aqui no celular. Fazendo a conta aqui, ó. Ficou 9.500, meu senhor. 9.500, certo. Pode chegar ali que eu vou estar te passando, por favor. Ah, beleza. Dinheiro vivo assim sempre é bom. Eu vou te passar pelo PayPal aí. Vou estar te dando uma gorjeta, certo? Ihuuu! Qual que é o seu PayPal, por favor? É 493. Ô, Tiroliros, eu posso estar sacando o dinheiro lá e te dando em mãos? Pode sim, meu senhor. Fica tranquilo aqui. Tranquilo, então, Tiroliros. Ó, daí eu pego o contato do senhor aí pra... Só pro senhor ficar mais seguro, entendeu? O senhor passa o meu contato aí pro senhor. Não, o carro do senhor fica aqui, ó. Você pode ir lá com seu amigo. Tranquilo, tranquilo, então. Vou deixar estacionado ali na frente, trancado, certo? Eu deixo aqui, ó. Vou deixar aqui dentro. Bota ali, então, ali, ó. Bota ali, ó. Aqui dentro, aqui dentro. Ninguém pode mexer, entendeu? Beleza, beleza. Tiroliros, valeu. Eu levo você lá, bora lá. Ô, rapaz... Aí, com licença. Vamos lá, Zezinho, vamos lá. Se você quiser, eu levo você lá. Vamos lá buscar o dinheiro, Zezinho. O do Jeta aí precisa de uma moral aí? Eu pago depois de... O do Jeta foi embora, Tiroliros. Eu quero dar dinheiro vivo por aí, entendeu? O do Jeta foi embora? Eu levo lá, se você quiser, hein? Tá aberto. Vou fazer uma pergunta agora, de parceiro pra parceiro. Quanto você ganhou nessa brincadeira toda? É verdade. Ah, não ganhei muito porque eu faço muita coisa na faixa. Olha isso lá, a mensagem que eu te mandei aí, mano. Vê se você consegue fazer isso por mim. Que aí dá pra até te ajudar aqui na mecânica, tá ligado? Ó, meu cidadão, nesse tempinho aqui eu ganhei 55 carros. Você viu aí a mensagem, mano? Isso porque eu acho que eu tive prejuízo no carro do cara aqui. Que eu coloquei umas coisas a mais porque eu chonguei. Aí eu não cobrei tanto dele, entendeu? E o senhor aí, tá precisando de atendimento aí com o seu carro? Ah, não. Eu só tava olhando como é que montava que eu vou fazer o teste hoje. Aí eu achei que ficou irado o carro do cliente aqui, ó. Lacrado. Rapaz, fica bom demais, ó. Deixa eu ver se ele não deixou trancado, não. Faltou só um vidro pra eu fumer na frente. É, mas é que a lei não permite, tá ligado? O policial, assim, precisa ver o rosto do cidadão. Aí o rapaz aqui no projeto não me responsabiliza não, viu? Aí. Vixe, tá aberto? Você tá como mecânico. Eu não. Vai, meu parça. E aí, tranquilo? Suavidade? Quer dar uma mexida no carango? Então, eu queria perguntar, quantos que é pra deixar o bicho... Tudo, tudo, tudo. Deixa eu só conferir aqui com o superior aqui. Tudo, tudo de velocidade é 50 quanto? Com a blindagem tudo, que é o Master Waster in the Blaster, não dá tudo. 156 com a blindagem. Tudo de motor é 50 mil, então. 50k. Aí é motor, transmissão e turbo. É só esses três que eu consigo mexer aqui. Compa, meu cidadão. Desculpa aí, tava dando uma moral opção. Posso trocar ideia contigo aqui dentro, por favor? Chega aí. Tipo assim, pô. Eu tava vendo lá, fazendo as minhas contas que eu tenho no meu orçamento. Eu acho que eu vou querer arrumar o motor dele também, tá ligado? Vou botar no máximo aí. No cinquentinha? É, no cinquentinha. 50k aí. Fechou. Deixa eu dar uma moral aqui. É motor, transmissão e turbo, viu? Não, sim. Pode botar aí 50 mil aí. Tá, deixa eu ver aqui. Turbo. Aplicado com sucesso. Funet do Rio. Sim, tudo no mal. O louco aqui, o Trump tá ligado. É como? O fino, o reloginho. Aí. Se quiser fazer um teste drive pra depois pagar aqui. Não, não. Satisfação do cliente em primeiro lugar, hein? Eu confio, eu confio no senhor. Qualquer coisa, se tiver algum problema aí, tá ligado? A garantia aí é de uma semana. Aí o senhor pode tá vindo aqui falando comigo mesmo e a gente resolve qualquer problema. Qual que é o seu ID mesmo? Meu, meu é 493, mas pro senhor dar em mãos aqui não precisa de ID, não. É que eu saquei só os 15 mil lá e eu não tava pensando em fazer a tunagem dele, eu cheguei aqui. E o amigão ali, curtiu o carro dele? Curtiu. Ah, não expliquei pro senhor aqui, mas a mesma coisa do seu amigo funciona pro senhor. A garantia que é uma semana, qualquer problema pode vir aqui falar comigo mesmo, entendeu? Ó, vou te dar a quantia lá, que deu os 9.500, vou te dar aqui, tá ligado? Pegou? Aí, ó, tá aí contigo aí o Tiro Liros. Ah, fechou. Aí você mandou só o do motor. Isso, e mandei os 15 mil daquela outra partezinha, tá ligado? Foi do... Mas você enviou aqui... Enviei nas mãos, tá nas tuas mãos, tá na tua carteira agora. Ah, que coisa bonita. Foi um prazer trabalhar com você, ouviu? Igualmente aí, Tiro Liro. Espero que curta o carro aí, hein? Ô, Tiro Liro. Muito obrigado. Fala, tu. Tu pode dar uma limpada do meu carro aí, rapidão? Oi? Opa, amigo. Tu pode dar uma limpada do meu carro aí? Só um novo mecânico aí. Tá uma lavada? Calma aí, meu parceiro, já eu te ajudo aí. Vou ajudar aqui, hein? Vamos lá pra praça lá. O seu sujeiro aqui é pneu queimado, pô. É um pouco mais difícil. Quer trocar a cor pra fora? Aí, aí, ó. Vai ficar brinco, hein? Tá queimando pneu ali fora, ali. E eu não falo brilhando porque o senhor gosta de fosco, hein? Aí sim, aí sim, não. Fosco é o mesmo. Valeu, Fiquinho. Assim, Tiro? Vai lá. Não, não, Fiquinho tá verde. Opa, meu companheiro, desculpa aí. Vamos lá. Não, não, pra lá não. É, 59 mil, dá pra mudar o motor e a roda? Oi? É, deixa eu ver aqui. Pra azul, você quer azul? Ó, eu passei errado pro senhor aqui, ó. O... A questão do valor. 47 pra mudar o motor. Não, essa aqui é primária. Pra o lado é assim, ó. 3.500 pra mudar a roda. E daí ficaria assim, 40 mil e 500. Qual coisa que é a primária mesmo? 50 mil e 500. E... Pra mudar a cor, quantos? Pra mudar a cor, depende do jeito que o senhor quer. A cor primária e a secundária normal é 1.500, o perolado é 1.500 e colocar um neãozinho ali embaixo é 4 mil. Mudar a cor, mudar a roda e o motor. Dá a cor, assim. A cor fosca mesmo, preto. Aí fica 52 mil. Certo. Pode ir lá já, levar que eu já tô com diante. Esse aqui é brabo, hein? Eu vi que tava erguendo. Deixa eu ver se tá forte aqui. Que isso, tio, brabo. Acho que eu vou comprar um desse pra mim, hein? É, bonita. Olha, nunca vi um desse indiferentão. Que cor do senhor tá querendo colocar aí? Tá com preto fosca aí pra ver como é que fica. Ô, louco. Aqui, ó. Esse aqui é o pretão fosca. É esse? É esse mesmo. Pode deixar, pode deixar. E daí o senhor quer a roda e o motor? Isso, a cor de tudo, de tudo. Vou tá colocando aqui a transmissão pro senhor. O senhor quer a roda daí? Sim, eu quero mudar a roda só, de último, só. Já quero a cor, ó. Só tá roda, porque a roda tá... O senhor quer um desse aqui, de brinde? Ó, se for de brinde, eu quero, hein? Eu vou dar de brinde pro senhor isso aqui. Show. É assim, entendeu? A gente tenta conquistar o cliente. Certo. Aí o senhor quer a roda, corre. Volta, volta, volta. Essa aqui. Pode ser esse aí mesmo. Aí tem como mudar esses de estilo aqui. Certo. Vai passar. Isso, aí tá na mão. Certo. Se o senhor quiser tá fazendo o teste drive, depois tá voltando, aí é com o senhor. Não, tá certo. Vou passar aqui, ó. É 52 mil? Como é que é? Não lembro? Isso. Aí o motorzinho ali pra fora ficou no brinde. Só um recortezinho, né? Sim, gente. É, como é que é que transfere? É que eu esqueci. É, o senhor tá com o dinheiro em mãos ou vai ser Paypal? Não, o dinheiro em mãos. Show. Que isso, meu senhor. Muito obrigado. Espero que curta o carro, hein? Uma semana de garantia. Qualquer problema, é só entrar em contato aqui com o Tirolito. Valeu, hein? Obrigadão. Vai, dá uma pra nós ver. Só sai. Sai puxando. Ihuuu! Mas enfim, rapaziadinha. É isso. Espero que tenham gostado, mano. Se gostou desse vídeo que eu acho que ficou muito grande, mano, bora deixar o like. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, fechou? Eu vou despedir vocês por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. É nóis. Valeu, tchau e vamos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto